Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um concurso, vamos dizer, mano. Vamos dizer que é um concurso, beleza? Concurso pra decidir qual vai ser o carro do TJ. Eu já postei vários e vários vídeos assim, mano. Então, se você... Assista todos, mano. Assista todos e fala, ah, eu prefiro esse. Ah, eu prefiro aquele, beleza? Assista todos e me diga lá nos comentários, mano, aquele carro que vencer, mano. Aqui, ó. O próximo tá aqui. Vou até parar meu carro aqui, ó. O próximo carro que vencer vai ser o carro do TJ, do Vida de Jovem, mano. Então é muito importante vocês comentarem aqui, beleza? O que você tá achando, o que você acha do carro, o que você quer, qual que você quer que seja, entendeu? Deixa sugestões aí pra gente trazer aqui. Pode crer? E é isso aí, mano. Deixa o like no vídeo aqui também, pra poder ajudar. E compartilhe, mano. Compartilhe aí com algum amigo seu, que o YouTube tá trolando demais ultimamente, mano. Trolando demais. Até o Vida de Jovem, mano, que pega bastante visualização. O YouTube tá trolando. Então eu preciso muito que vocês compartilhem, deixa o like aí, beleza? Se inscreva aí também se você não for inscrito, mano. Pode crer? O Ted vai tá me ajudando aqui, mano. Então é o seguinte. Corre lá, mano, no canal do Ted. Vai tá na descrição. Corre lá e se inscreva. Se inscreva, beleza? Que ele também tá trazendo os conteúdos de GTA lá no canal dele. E é isso aí, rapaziada. Mano, vamos subir aqui, ó. Começando. Vamos subir aqui, boladão. Deixa eu acender o farolzinho aqui do meu Toyota Supra. Caraca, esse carro tá lindo demais, meu parceiro. Vamos subir aqui. E o Ted tá ali em cima com o carro, beleza? Com certeza vocês já olharam na Thumbnail. Com certeza vocês já olharam aí no Tito. Mas vocês vão ver o carro detalhadamente agora, galera. Agora, agora, agora. Então, o que vocês acham? Já vai comentando. O que você pensa sobre o TJ ter esse carro no Vida de Jovem? É vocês que decidem, mano. Eu tô deixando a série na mão de vocês. Eu vou voltar a fazer o concurso da casa, beleza? Porque tem casas ainda pra gente fazer. Eu não fiz ainda. Eu tô meio que preguiça de fazer os vídeos da casa, beleza? Mas eu vou continuar ainda. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar. E vai ser GG, mano. Então comentem aí que eu preciso de vocês. O carro que vai aparecer agora, no caso, é um carro muito lindo, né, mano? É um carro que eu sou, tipo assim, completamente apaixonado, mano. Que é nada mais, nada menos que aquele bichão ali, mano. Ó, ó, ó como é que tá, mano. Olha como é que tá. Caralho, mano, esse carro, mano. Deixa eu estacionar o Supra aqui, velho, que vai ficar GG aqui, ó. Deixa eu estacionar do lado dele, que tá filé. Mano, olha isso. E aí, Ted Snow. Fala tu, meu parceiro. De boinas na lagoa. O que você tá arrumando aí, doido? Não, tá arrumando nada, né, doido? Tá contado de ir no banheiro? Não, tô alongando as pernas. Alongando, né? Tô ligado, tô ligado. Aí, ó. Galera, Nissan Silvia, mano. Famosa Monalisa, beleza? Do filme Desafio em Tóquio, do Velocity Furiosos. Da franquia Velocity Furiosos, beleza? Tá aí, mano, o carro, tipo assim, o mod tá muito top, velho. Muito top mesmo, entendeu? Tá muito detalhado, tá muito igual. Ted Snow, abre pra nós aí, abre pra nós aí, mano. Tipo, capu, abre porta-mala, abre, sei lá, mano. Qualquer coisa aí, tá ligado? Ah, e lembrando, galera, ó. A direção dele é do lado direito, mano. Aqui, ó. Japonês mesmo, tá ligado? Direção do lado direito, beleza? Aqui no fundo... Caralho, meu irmão. Que que é isso, doido? Tomei até um susto. Olha o tamanho desse nitrox aqui, doidão. É, doido. Olha o tamanho do nitro, mano. Olha o tamanho do nitro, velho. Caraca, doido. Isso aí deve fazer o carro voar, meu parceiro. Voar. Aqui, ó. Vamos olhar o motor dele, mano, ó. Ó, caraca, o motor dele tá da hora, hein, mano. Lembra do meu Mustang? Ah, eu lembro dele. Ele tinha motor de Nissan, mano. De... De... Do Nissan Silvia. Sério? Sério. O mod dele tinha o motor de Nissan Silvia. Lembra do filme Velocirose, que ele pega o motor do Nissan Silvia pra botar no Mustang? Pra ele correr no final? Ah, tá ligado. Então, por isso, o mod era, tipo, exatamente o que era o filme, tá ligado? Ah, agora tá explicado, então. Agora tá explicado, porque tá aqui o motorzão aqui do Nissan Silvia, mano. Top demais, mano. Top demais. Vamos entrar, né, velho? Vamos entrar, velho. Olha aí, velho. Olha os bancos dele. Tá tudo muito igual o mod, mano. Isso aqui, galera, é do pack lá de Velocirios Furiosos, beleza? Tem todos os modos. Tem o R7, tem o Evolution, tem tudo, mano. Nissan 350Z, tem tudo. O carro, obviamente, é um carro de corrida, então ele não tem muita... Como é que eu posso dizer? Mordomia, entendeu? É aqui, ó. Vocês podem ver que tá a Gradizona aí, ó. A Gradizona Santo Antônio, que eles chamam, beleza? Pra poder proteger caso capote o carro. Aqui tá de bicho, ó. O carro tá cantando de quina. Ó. Quer cantar um pneuzinho aqui, mano? O carro tá top, mano. Tá top, tá top. E agora, mano, a gente vai dar um rolê com o carro só pra dar uma olhada, mano. Só pra dar uma olhada. Entra aí, Ted Snow. Entra aí, só pra ajudar nós aqui. Beleza. Ah, Ted Snow tá de bicho ali, mano. Só no negócio aí, né, mano? Beleza. Vamos descer aqui, galera, ó. Vamos descer aqui. Pode crer. Descer com o Nissan Silva boladão, velho. Caraca, mano, esse carro, velho, na moral. Esse carro é... É fora do normal, viado. É fora do normal. Roda cromadinha. Os caras deixaram a roda cromadinha, tá ligado? Deixaram a pintura ali certinha, pô. Os adesivos da Mona Lisa certinho. Sim, muito linda, né? Só não dá pra sair quebrando aqui, né, mano? Igual no filme, né? Sai quebrando. Imagina sair quebrando ele todinho no estacionamento. Certo, né? Não dá, né, velho? Ó, o neonzinho dele. Tô percebendo agora, ó. O neonzinho vermelho. Tá ligado? Poxa, achei que você colocou, Duny. Tá doida, pô. Eu... O carro nem é meu? Como é que eu vou colocar? Ah, vai que você pegou emprestado, né? Não, o carro não é meu, não. Quem vai decidir se é meu é a galera que tá assistindo, entendeu? Então a galera vai chegar e vai comentar aqui embaixo, que depois eu vou ler os comentários de todo mundo. Vou ver aí, ó. A galera falando. Ah, pega o Nissan Silva. Então eu vou criar uma tag, rapaziada. Vou criar uma tag. Coloquem aí. Hashtag TJ fica com Nissan. Hashtag TJ não fica com Nissan. Não, TJ não. Não coloca TJ, não. Coloca hashtag fica com Nissan, hashtag não fica com Nissan. Beleza que fica mais prático pra todo mundo. Essa é a tag, galera. Coloca aí nos comentários. Hashtag fica com Nissan. Hashtag não fica com Nissan. E aqui a gente já puxa até um drift, mano. Ai, caramba. Quase que eu bato, velho. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Vamos puxar um drift aqui, Teresno? Puxei, puxei. Quero ver. Vamos aí, ó. Só não matei, ó, velho. Aí, ó. Ei! Bati, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Passa bem. Passa bem? Morreu mais? Passa bem? Morreu, mas passa bem. Tá de boa. Vamos lá, mano. Vamos vir aqui. Eu vou até consertar, mano. Pra deixar ele bonitinho. Pra galera ver ele só bonitinho, beleza? Beleza? Eu vou tirar do primeiro a pessoa, mano. Tá aí, galera, Nissan. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica, mano. Tipo assim, eu uso muito Rockstar Editor, né, rapaziada? Muito Rockstar Editor. Aí você já imagina esse carro aqui, ó. No Rockstar Editor, cantando de quino, ó. Ó. É doido. Ai, caramba. Caralho, viado. É muito difícil controlar no drift. Mas tá de boa. Quem assiste as lives, mano, sabe que tipo, logo quando eu comecei a fazer live de RP Vida de Jovem, mano, sabe que eu peguei um carro desse aqui, mano. Por isso que eu comecei a gostar do carro, mano. Porque além de correr pra caramba, o carro é top, mano. O carro é top. Ó isso aí. Ó. Top demais, né? Quase que eu vou lá embaixo, igual ao GR aquele dia. É. Lembra o GR? Como é que o Lobby gosta? Tô ligado. Vou nadar com os peixes. Na verdade, nem... Eu acho que nem tem peixe, né? Deve ter, não sei. Eu só sei que, tipo assim... Esse carro... Porque ali é um teatro? Ali atrás? Onde? Ali atrás? Atrás do cassino? É, tipo um teatro, mano. Sei lá. É um palco, né? Uma delícia. Mano, eu só sei que esse carro aqui, eu acho que ele ganha do Supra. Não ganha, não? Eu acho que não, mano. Ganha, não? O Supra tá da hora, né, velho? Ó, ó. Que cagada, velho. Que cagada, mano. Deu um 360 ali, mano. Aí, ó. O 370Z, ó. Os caras da cidade tão tudo como? Os caras da cidade tão tudo... Tudo, tudo... Querendo virar corredor também, ó. Toma aí, ó. Chama a porracha logo. Então, vamos ver se o seu NPC vai porracha, velho? Vamos ver, vamos ver. Tem que dar uma batidinha nele, eu acho. Tem, não? Tem. Tem que tacar uma pedra no carro dele, hein. Eita, o outro... O outro, ó. Me rampou. Eu vi. Quer que eu taca uma pedra no carro dele, OTJ? Tacar o quê? Uma pedra. Não precisa, não. Ele não vai querer correr, não, mano. Esses NPC tão no Ignore U, eu acho, tá ligado? Vou acertar o carro aqui, deixar ele na goma de novo. E é isso aí, mano. Eu tava com uma pedra na mão. Que porra de pedra, mano? O que é isso, mano? Pedra? Uma bokebola, é isso? Da VT. Então, é isso aí, ó. Continuando o drift aqui, mano. Relembrando aí, mano. O que vocês têm que comentar? Hashtag TJ fica... Não. Hashtag fica com o Nissan. Hashtag não fica com o Nissan, beleza? Só comentar aí, mano. Que já vai estar GG. Que eu vou estar vendo os comentários de geral. E vou estar aí trazendo pra vocês. O carro, eu particularmente gostei muito, mano. Esse carro é muito top, beleza? E eu vou estar trazendo mais carros desse tipo pra vocês. Pode crer? Conto com todos vocês aí, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. E é nóis, mano. Tamo junto e até a próxima.